Fala galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de uma marca nova aqui no canal, né, apresentar pra vocês essa marca, já tem muita gente falando aí no YouTube sobre eles, e eu fiquei extremamente curiosa, porque quando começam a falar, né, perfume, né gente, como que eu não vou ficar curiosa? E é uma marca muito legal, né, eu quero comentar aqui com vocês quais são os melhores, quais eu gostei mais, quais combinaram mais comigo. Se você tá chegando por aí agora, deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante a sua companhia aqui comigo, as suas opiniões, os seus comentários, isso ajuda muito, tanto a mim, quanto também as outras pessoas que aqui assistem, que tiram dúvidas, opiniões, acaba virando um fórum aqui embaixo, vocês batem papo, né, recomendam, e o meu público é um público muito conhecedor de perfumes, entendem muito, eu sempre falo isso, né, até pras marcas, eu falo, gente, o meu público é muito conhecedor, é um público bem, assim, exigente e conhecedor de fragrâncias, então a gente tem que trazer o que é bom, né. Stella Dustin é uma marca de perfumes importados, tá gente, tá chegando aí no Brasil, e tem vários sites que vendem a marca, então tem The King of Tester, tem um que se chama Angle, uma coisa assim, vou deixar aqui abaixo depois, tem na Droga Raia, tem no Shopee, tem no Mercado Livre, então assim, eu vou falar sobre a marca, né, sobre os perfumes, eu não vou indicar um site específico, eu vou deixar um site aqui abaixo como referência, tá, mas vocês podem pesquisar no Google, e onde tiver mais barato, né, vocês comprem, porque, né, é mais vantagem pra vocês. E são perfumes, gente, incrivelmente bons, teve dois aqui que eu fiquei extremamente encantada com a qualidade, os preços são muito bons, e como eu tava dizendo, os preços variam, então às vezes tem site que vai tá ainda mais barato, tá. Vou indicar pra vocês também o aplicativo Cuponomia, que eu sempre indico aqui, Cuponomia é um aplicativo que você baixa, e nesse aplicativo tem inúmeros cupons de descontos, lojas com cashback, às vezes tem alguma loja, né, Shopee, alguma loja assim, que você vai comprar a Estrela Dust e ainda vai te devolver um cashback. Lá no Cuponomia tem inúmeros cupons de desconto, então se você quiser comprar itens pra sua casa, pros seus filhos, itens de perfumaria, então sempre tem descontos lá, tem... Né, cupons de desconto, tem várias coisas, eu sempre indico pra vocês, vou deixar aqui abaixo também, né, legal ter o aplicativo pra quando quiser comprar alguma coisa. Então pesquisem, né, onde estiver mais barato, se vocês se interessarem, tá bom? Só sei que os perfumes são maravilhosos. Eu tô aqui com um, dois, três, quatro, cinco perfumes deles, e são maravilhosos. Eu quero começar com esse aqui, que eu até falei dele lá no Instagram, porque a embalagem não traz só perfume bom. A embalagem... A marca não traz só perfumes bons, traz embalagens lindas. Eu estou encantada mesmo, assim, de verdade, com as embalagens, com os frascos. Esse é o fã, eu vou começar por ele. Olha essa embalagem, gente, que coisa mais linda. Parece a embalagem dos perfumes da Louis Vuitton, né, os perfumes da Louis Vuitton que trazem uma embalagem assim. Então tem o SD aqui, Stella Dustin, e é o FAM, né, essa é a marca, gente, Stella Dustin. E olha que lindo que é esse frasco. A tampa dele é imantada, né, quase fechou minha mão. É uma tampa imantada, um frasco pesado, com essa borda dupla, 100ml, o de parfum. E, gente, eu fiquei assim... Sempre tem aqueles, né, que a gente gosta mais. E o FAM é aquele floralzão, né, que me agrada muito, é muito o meu estilo. O FAM, deixa eu pegar aqui as notas dele pra vocês... Ele tem magnólia, conhaque, groselha e patchouli. Carol, são perfumes inspirados? São perfumes que se parecem com outros, sim, gente. Mas eu não achei que são inspirações, assim, na cara dura. Não são tão idênticos, sabe? São tão parecidos. Esse aqui eu achei que vai na vibe um pouco do Lady Million, aquele Empire, sabe? Ele tem essa nota de bebida alcoólica, né, conhaque, essa magnólia. Ah, é um cheiro adocicado de fundo, é um perfume bem intenso. É um perfume, assim, que super compensa o preço. De todos, esse aqui é o mais caro deles, tá? Acho que pelo conceito do frasco e tudo mais, ele é um pouco mais caro. Mas, mesmo assim, ele é um perfume que compensa muito. E aí, como eu tava dizendo, me agradou muito porque eu gosto floralzão. E esse é aquele floralzão, cheguei chegando, bastante magnólia, fundo adocicado, sabe? Tem essa nota de rum. Gente, é uma delícia esse cheiro. É um cheiro muito, muito gostoso mesmo. Frasco, caixa. Nossa, eu tô encantada com essa marca. Tem um, gente, que vão lançar, que ele tem algo tipo ouro no meio, assim, uns fios de ouro. Uma coisa assim, quando você balança, fica todo balançando aquelas coisas, assim, douradas dentro. Ai, eu não vejo a hora de lançar. Tem alguns também que tem brilho dentro do frasco. Gente, os frascos, assim, não economizam, não, viu? São todos lindos. Eu quero falar desse aqui, que eu também gostei bastante, que é o Miss Carrossel. Olha que lindo que é a caixa, gente. Miss Carrossel. Esse tem 100ml. Ó, não tá focando, mas a caixa é muito linda. E olha esse frasco, Brasil. Olha que coisa. Ele tem um preto, assim, todo brilhante, sabe? Olha isso, que lindeza. A tampa é assim. Esse é um perfume que traz a nota de doce de leite. Então, ele é um floral, assim, com esse doce de leite. Me lembrou um pouco o Good Girl, aquele que eu gosto, o Leger, sabe? Ai, muito bom. Extremamente forte também. Bem de fixação. Ele é bem cremoso. Ele tem doce de leite, flor de laranjeira, romã. E esse perfume, gente, eu vi num desses sites aí que tava sendo vendido a 129,90. Então, assim, 129,90. Olha esse frasco, a qualidade desse cheiro. Vai um pouco na vibe do Good Girl, mas tem esse doce de leite fruminente. Ele é bem doce, ele é um floralzão, assim, potente. Com esse doce de leite, de fundo. Nossa, que perfume gostoso. Hum, ele é bem gourmand, tá? Ele é bem floral, gourmand, bem adocicado. Que delícia. E eu fiquei, assim, o frasco eu achei mais bonito. Assim, nossa, que frasco lindo essa flor. Que lindo esse frasco. Meu vizinho quebra na casa. Barulhão. Agora eu quero falar do My Rose. Olha esse frasco, gente. Olha que incrível. Ele abre assim. Você abre, borrifa e fecha. Que luxo. Que elegante esse frasco. Olha isso. Essa é a caixa dele. Essa é a caixinha dele. Olha que caixa elegante. Que frasco elegante. Esse eu achei ele parecido com um perfume que muita gente ama. Que é o Miss Dior 2017. Versão 2017. Sabe? Aquela rosa, uma descarada, jasmin. Que delícia de perfume. Esse é um perfume todo princesa. Sabe aquele que combina super com o dia? Bem princesinha. De fundo, adocicado. Ai, esse é bem, bem, bem princes mesmo. Muito princesinha. Delicado. Aquele perfume delicado. Pra usar durante o dia. Mas que tem boa fixação. Todos aqui tiveram uma fixação muito boa. Nossa. Uma delícia esse cheiro, gente. Bem na vibe mesmo do Miss Dior 2017. My Rose. Nossa, gente. Que frasco lindo. Olha isso. E aí tem que pesquisar também. Ele não é caro. Ele tem um precinho super bacana. E um eau de parfum. Ai. Que rosa gostosa, sabe? Com esse lado adocicado. Nossa, que delícia. Ai, agora eu quero falar de um. Hum. Esse aqui tem uma pegada de como se fosse a mistura de dois perfumes que eu amo. É o La Prière. Gente. Olha esse frasco todo facetado. Que lindo. Tem esse detalhe aqui branco também. Olha que frasco show. Esse também é baratinho, gente. Essa caixinha dele. E essa é a junção de dois perfumes que eu amo. Coco Mademoiselle de Chanel ou de Parfum com Elisabe. Eu achei que ele tem um pouco de Elisabe e um pouco de Coco Mademoiselle. Eu tô sem lugar aqui pra testar. Ai, gente. Ele tem uma saída de Coco Mademoiselle. Aquele perfume extremamente chipre, elegante, de fundo adocicado. Várias flores. Nossa. Extremamente jovial e elegante. Esse aqui é o mais elegante deles, né? O FAMI, tudo bonito, tudo. Mas esse é o mais elegante. Esse é muito amor. Eu tava, assim, encantada com o FAMI. Até a marca me perguntou qual você gostou mais. Eu falei o FAMI. Mas depois que eu comecei a usar esse aqui, eu falei, não. É esse. Aí o FAMI tá em segundo lugar. E esse aqui tá em primeiro. Esse é maravilhoso. Nossa. Que delícia que é o La Prière. Gente. Muito, muito, muito bom. Aí tem esse aqui também que me mandaram. Que é o Hour Love. Ele tem um frasco emborrachado. Bem diferente, gente. Esse frasco. Ele é emborrachado. É uma textura muito gostosa de pegar, assim, de sentir. Que lindo, né? Ele é, assim, recortado. E esse, assim, é uma delícia também. Ele tem rosa. Tem jasmin, né? Vou usar mais. Nossa. Ele tem uma rosa bem gostosa. Tem íris um pouquinho. E jasmin também. Esse aqui também é aquele cheiro de princesinha. Sabe? Esse aqui também é um perfume bem diurno. Bem pra usar durante o dia. E aqui é a caixinha dele. Hour Love. E esse é um perfume bem também dia a dia usável. Tem essa rosa bem jovial. Um perfume bem jovial, sabe? Princesinha também. Esses dois são muito joviais e muito dia. Muitos aves durante o dia. Esse aqui também é um perfume pra usar durante o dia. Mas esse é muito elegante. Ai, gente. Esse aqui é meu. Esse é muito, muito, muito bom. O La Prière. E aí temos o lindo, lindo Miss Carrossel. Que é doce de leite. Doção. Bem gourmand. E temos o Fum. Que também tem essa mistura de conhaque, né? Com flores. Nesse frasco maravilhoso. Eu achei os perfumes assim. Além de ter um custo-benefício muito bom. Fixam bem. Projetam bem. E o meu preferido. Se você... Carol. O seu preferido da Stella Dust. É esse aqui. O La Prière. Que delícia. Uma junção de coco mademoisélico. Ele sabe. Um cheiro extremamente elegante. Que você vai pagar pouco. Né? Extremamente elegante e barato. Então, como eu disse pra vocês. Pesquisem. Né? O lugar que tá mais barato. Joga aí no Google. Stella Dust em La Prière. Vou deixar o nome aí. E onde tiver mais barato aí. Vocês comprem. Tá bom? Maravilhoso esse cheiro. Ai. Que delícia. Nossa. E eu vou deixar uma loja aqui. É... Aqui abaixo. Um site de uma loja. Que tem todos eles. Tá? Aí se vocês quiserem entrar e fuçar. Ai. Esse é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Se vocês perguntarem qual mais... Esse aqui é o mais simples. Assim, sabe? Mais... Assim, simples. Esse é maravilhoso também. O fã também é maravilhoso. Esse é o mais adocicado de todos. E esse é o mais perfeito. Que cheiro delícia. Amei. Então é isso, cheirosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conhece a Stella Dust. Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Fiquem todos com Deus. Eu espero vocês lá no Instagram também. Abraços e até o próximo vídeo.